O ano de 2024 começa com vários projetos culturais selecionados na Lei Complementar, número 195, de 2022, do Governo Federal, mais conhecida como Lei Paulo Gustavo. Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo dos próximos meses para registrar, fortalecer e divulgar as diversas manifestações culturais existentes no município de Frei Paulo. O evento de assinatura aconteceu na Secretaria de Cultura, onde foram assinados os termos da liberação dos recursos destinados nos projetos aprovados. Além dos secretários municipais, gestores da Prefeitura, a solenidade contou com a presença maciça de diversos artistas e produtores culturais da cidade. Vários projetos foram contemplados pela lei, como documentários, que abordam a vida e aspectos históricos da sociedade freipaulistana com variados temas, projetos de músicas, cinema de rua, artes, entre outros. Os recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo irão impulsionar a cena cultural de Frei Paulo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e fomentando o desenvolvimento econômico do município. A gestão municipal do prefeito Anderson de Zé das Canas é uma das pioneiras na região agreste em agilizar os trâmites burocráticos dos editais, posicionando Frei Paulo como um destaque no cenário cultural de Sergipe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto